Outra presença muito importante para nós é a Mariana Aranha. Então, chegou o momento de nós sabermos os preços básicos da agricultura, os preços dos hortifrutis com a Mariana Aranha, que tem o apoio da LS Tractor no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Boa tarde, João Batista. Boa tarde para você que segue aqui ligado no Tempo e Dinheiro nesta terça-feira de carnaval. E a gente segue aqui acompanhando os preços e eu falo para você a partir de agora as informações segundo o CPI Zóquio USP. Em tela chegando o tomate e salário de longa vida AA, a caixa de 20 quilos no atacado em São Paulo tem cotação de R$ 70,00 mantendo o preço do tomate no atacado. Vou para a Batata e vou falar da Ágata Especial no Sul de Minas, que tem cotação de R$ 60,00 para o saco de 25 quilos e a alta registrada esta semana em 4,35%. Vamos seguir e vamos para a cenoura. A verão 3 a lavada na região de Brasília, a caixa de 20 quilos com cotação de R$ 90,00 e um aumento registrado de 50% para a cenoura. Na sequência, hoje, eu vou direto. É para o mamão. Eu vou falar do mamão formosa. Mamão formosa, produtor do Sul da Bahia. Lá no Sul da Bahia, a cotação de R$ 4,35 o quilo do mamão e a alta registrada ao produtor do Sul da Bahia em 11,83%. E eu encerro falando de mamão formosa no atacado. A caixa de 13 quilos tem cotação esta semana R$ 76,00 e a alta de 10,14% do preço para o mamão. Mamão mais caro aí para o consumidor. E hoje, João Batista, é terça-feira. É dia de destaque da LS Tractor. Aqui para vocês do Tempo e Dinheiro. E hoje nós vamos conhecer o mais novo, um dos mais novos clientes da LS, o seu Jailton Rodrigues, que mora em Nova Resende, em Minas Gerais. Ele comprou um trator da LS, mas uma coisa interessante, foi a família que decidiu pela marca e qual é o trator. Vamos acompanhar. É um trator forte, econômico, muito fácil, prático de estar trabalhando com ele. Então isso motivou eu a comprar um. Lá ele vai fazer de tudo. Lá ele, meus serviços na lavoura, no terreiro, ele vai me suprir tudo lá, levando mais tecnologia, que é um trator já mais moderno, tem mais opção. Então é isso que eu estou querendo adquirir um. Pelo jeito não é só o senhor que vai usar esse trator. Não, é eu, os filhos, tudo. Está todo mundo lá. Até a neta. Até a netinha. Até a neta vai dar uma volta de LS. Até a neta. Vai ter serviço a família inteira. Vai ter serviço a família inteira. Vai ter serviço a família inteira. Vai ter serviço a família inteira.